Aí o seleção da Trevisal aí, e o nosso amigo Gancho, tá por aí do Gancho, o homem da 30 preta hein, galera de Limeira Aí o Ney, tá por aí, galera de Limeira então amigão, um abraço magrão E aí o Cardenal, tá por aí, o homem que tem o caminhão mais qualificado e mais levantado de Santa Catarina Diz que dá pra passar de bicicleta de baixo, vai vendo E aí o nosso amigo Égua Véia, tá por aí, é o Égua Véia Alô Gerdão Um abraço também nosso amigo Misa, falou Misa E aí o Pissoca O homem que foi na festa e viu a mulher lá, disse que ia passar a Pissoca no povo tudinho Manda com a cartela de Pramil no bolso Trevisal 10 E aí o Niqueleto, tá por aí E aí o Som Aizal E aí o Gordo, segura do Gordo Um abraço ao Diogo também E aí o Negão Um menino de 10 meses, foi 9 pra nascer e 1 pra pintar Um abraço ao Carcaça também, rapaziada hein É o Caminhão do Atego, entre-eixo caçando, amigão E o Josi Um abraço ao Juninho também Alô William E o Moato É o Moato E o Moap É Moap, hein Tá atrapalhado aqui Moap Segura Zarei Um abraço ao Ratinho aí, rapaziada hein E aí o Bigodinho O homem que vai atuar o Bigode com a faca de isqueiro É a Mola, é Aí gosta, amigão Tá vindo mais um, Algan Tchau 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 Tchau